Olha só gente, no início deste mês a Anvisa emitiu um alerta sobre a comercialização de lotes falsificados dos medicamentos Ozenpik e Tissabre. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi comunicada pelos fabricantes sobre a falsificação. E isso é claro, acendeu um alerta em toda a sociedade sobre os riscos do uso de medicamentos falsificados. E quem está aqui agora para nos trazer muitas informações sobre esse assunto é o farmacêutico Daniel Fortes. Seja muito bem-vindo. Fazia tempo, né Dani, que você não vinha aqui. Está vendo o tempo aí, né? Mas estava com saudade aqui de você. Também. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos lá, começar falando um pouquinho sobre esse assunto, né? Isso de fato aconteceu realmente? Houve aí esse lote de medicamentos falsos circulando? Foi, Mara. O que aconteceu foi que os laboratórios que produzem esses medicamentos, eles notificaram a Vigilância Sanitária, a Anvisa, sobre a comercialização desses produtos, tá? E foram duas situações diferentes que aconteceram. No caso de Sabre, ele é um medicamento de um alto valor agregado, né? Então, são aqueles medicamentos imunobiológicos. E esse medicamento, ele tinha sido produzido para uma ação da própria indústria e não para comercialização. De alguma forma, esse lote acabou sendo desviado, chegando até o mercado e a indústria, quando percebeu que ele estava sendo utilizado, notificou a Anvisa para que fosse feito o recolhimento e a suspensão dessa comercialização. No caso do Ozempic, o que aconteceu foi que a indústria identificou que o lote que estava sendo comercializado não tinha sido fabricado por eles. Nesse caso, caracterizando mesmo a falsificação dos medicamentos. Tem riscos, né? Fazer uso desses medicamentos falsificados? Tem, tem bastante risco aí, né? Os medicamentos, eles passam por um rigoroso processo de qualidade, né? Tem que se garantir ali, principalmente, a segurança e a eficácia desses produtos aí. Então, quando esse medicamento, ele chega na farmácia, ele passa por todas as etapas de rastreio. Esse rastreamento é essencial para garantir essa qualidade aí. No caso desses medicamentos, eles não passaram pelos mesmos testes, a indústria não validou aquele produto. Então, ele pode, sim, não só deixar de fazer o efeito que é esperado, mas também apresentar um risco potencial de toxicidade para quem utilizar esse produto. Nesses casos, a partir do momento que a Anvisa, ela notifica os estabelecimentos, eles realmente têm que tirar de comercialização, caso haja esses lotes? Obrigatoriamente, né? Sofrendo risco de intervenção sanitária, a vigilância sanitária, ela pode lacrar o estabelecimento que comercialize esse tipo de produto, além de punir com multas bastante rigorosas. É essencial que a equipe de gestão da farmácia, sobretudo o farmacêutico, ele esteja muito atento a essas notificações que a Anvisa faz. E o farmacêutico, ele que é o responsável técnico pelo estabelecimento, tem que ser, se responsabilizar por fazer a remoção daquele produto e devolver ou a vigilância sanitária ou ao laboratório de origem. Daniel, como é que eu, consumidor, posso ficar atento a essas informações e saber a procedência do medicamento que eu estou consumindo? É, existem várias formas da gente identificar um medicamento que, eventualmente, ele tenha sido falsificado, tá? Algumas informações são mais fáceis, por exemplo, se você já usa um medicamento e aí você percebe que naquele medicamento ali apresentou alguma alteração na embalagem, né? De cor, de formato daquela embalagem ali, é uma suspeita de que aquele medicamento possa ser falsificado. Claro que a indústria, constantemente, ela faz essas modificações por uma questão de apelo comercial, mas normalmente ela informa aos seus consumidores que está fazendo esse tipo de alteração. É, um outro fator que é muito comum, a maior parte dos medicamentos falsificados no Brasil, eles entram pelas fronteiras do Brasil com os demais países da América Latina. E como nós somos o único país de língua portuguesa, muitas vezes esse medicamento entra escrito em espanhol, né? Então, perceber que a língua, né? Que está escrito ou a bula ou a caixa do medicamento não é o português, também é um indício de que esse medicamento ele possa estar sendo falsificado. Tá. Existem outras formas, né? Como você procurar aquela escritura em braile, que toda a caixa de medicamento obrigatoriamente tem, aqueles pontinhos lá, né? Os medicamentos falsificados, muitas vezes eles não apresentam essa escritura aí. Verificar se o número de registro, ele coincide com o que está na vigilância sanitária. Normalmente esse número de registro, ele é constituído de 13 dígitos e aí muitas vezes a gente percebe números de registros que são colocados aleatoriamente e muitas vezes o falsificador não se atenta a esse tipo de detalhe. Mas a gente ressalta, o farmacêutico, ele é o profissional mais indicado para verificar esse tipo de falsificação. Procurar farmácias que contem com a assistência do farmacêutico durante todo o seu horário de funcionamento é essencial para diminuir esse risco. Perfeito. Tá vendo, gente? A importância aí desse profissional para a gente mesmo. E, Daniel, o caso, né, assim, consumir o medicamento e começou a me trazer alguns efeitos colaterais que normalmente eu não tinha consumi-lo. Devo logo buscar, né, um estabelecimento médico para poder avaliar o que está acontecendo? É, a farmácia e o farmacêutico, ele vai estar pronto para fazer esse tipo de investigação. Então, é o que nós chamamos lá na farmácia de farmacovigilância, que é o acompanhamento do efeito desse medicamento após a sua comercialização. Então, a farmacovigilância, ela é uma atribuição inerente do farmacêutico. Qualquer reação que você tenha, seja uma reação de pele, seja uma reação, uma dor, um enjoo, ao qual você não está acostumado, é interessante pegar aquele produto, retornar na farmácia, preferencialmente a farmácia que foi adquirido aquele produto lá, e verificar com o farmacêutico se aquele produto ali está dentro da normalidade. Claro que existem situações onde o medicamento que você sempre tomou e nunca te deu reação nenhuma, de repente ele começa a dar. O nosso organismo, ele costuma, ele pode reagir dessa forma inesperada. Só que mesmo nessas situações, o farmacêutico, ele tem instrumentos que ele pode verificar se aquela reação é inerente ao produto ou um desvio de qualidade, e aí a gente faz o encaminhamento correto. Perfeito, qual que é a grande mensagem que a gente pode deixar para quem está nos assistindo sobre essa questão dos medicamentos falsificados? É essencial que a gente procure sempre adquirir os medicamentos nos estabelecimentos regularizados. Toda farmácia, ela precisa ser inscrita no Conselho Regional de Farmácia. Essas farmácias, elas devem apresentar uma certidão de regularidade técnica que informa o nome do farmacêutico responsável, além do alvará da vigilância sanitária. Além disso, é um direito de todo cidadão que se faça cumprir uma lei, a Lei 13.021, que diz que o farmacêutico tem que estar na farmácia. Não comprem medicamentos em farmácias que não possuam um profissional farmacêutico. Muito bem, quem tiver mais alguma dúvida, como é que pode entrar em contato? Rede social, por favor, fique à vontade. Pode entrar em contato através do site, é o www.crf-al.org.br. Lá nós temos o atendimento eletrônico, então a sociedade pode entrar, procurar lá, saber qual o setor do Conselho Regional de Farmácia que ela quer tirar dúvida, se é sobre medicamentos, se é sobre fiscalização, se é sobre irregularidade das farmácias, além do nosso Instagram, que é o arroba.crf-al. Muito bem, obrigada pela sua participação aqui, sempre bom demais ter o Conselho Regional de Farmácia aqui junto com a gente, esclarecendo a minha, você também, sobre esses assuntos tão importantes aí, e é claro, cuidando também da nossa saúde. Obrigada mais uma vez, bom dia. Eu que agradeço, Mara, bom dia, estamos à disposição. Bom dia. E olha, muito bom dia para você também, que ficou aqui ligadinho com a gente, muito obrigada pela sua companhia. E amanhã nós estaremos de volta, então a partir das nove da manhã tem programa, sim, tá, aqui na telinha da TV Mar, inclusive com o quadro, tá, a partir de quarta-feira, né, a gente anunciou na quarta da semana passada. Então a partir de amanhã nós vamos ter o quadro Neuro e Mais aqui no nosso programa, vai ser muito bacana para você aprender um pouquinho, tá, sobre esses temas relacionados à neurologia. Muito interessante. Então é isso, pessoal. Grande beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho